Bom dia, gente. Tudo bom? Maravilhosas? Vou fazer aqui meu devocional. Eu gosto de fazer... Eu tava fazendo pela madrugada, né? Mas... Como essa noite eu não consegui acordar, vou fazer pela manhã. E hoje eu vou fazer aqui na cama, deitadinha. Daqui a pouco eu levanto e bora começar o dia, né, gente? Um ótimo dia pra nós. E deixa eu falar, tá chegando quase no final do nosso desafio. Quase no final, gente. Tá faltando pouco. Hoje é dia 25. Então só falta praticamente seis dias pra gente completar o desafio. Dia 1º de fevereiro vai ter pesagem aqui e a gente chega no final do desafio, gente. E depois aí eu... Resumão aí do nosso desafio. O que eu fiz nesse desafio foi diminuir bem. Tipo, eu coloco a comida no prato. Resumindo assim. Coloco assim, o que eu quero comer. Arroz, feijão, né? Um pouco de carne. Coloco lá. Uma quantidade suficiente pra não matar a minha fome, mas bem reduzida. Acabou. Mesmo que eu estiver com fome, eu não tiro mais. Então não tô repetindo comida, não tô comendo muito assim... É... Compulsivamente. Tô tentando controlar o máximo possível assim. E por enquanto tá dando certo. Vou ver o nosso resultado aí no final do desafio. Tá bom? Já tô com a minha bolsinha velha de guerra. Né? Acordei. Fiz meu devocional. Tomei um banho. Eu comi, gente. E eu esqueço de gravar. Comi meio pão francês. Tomei o meu antibiótico que eu tô tomando pra garganta. O astromicina. E me arrumei. Agora eu vou ali no posto de saúde. Tá? Hoje eu não sei se vai dar pra fazer o treino. Tá? Porque hoje... É... Eu tenho que resolver algumas coisas na rua. E como tem trabalho também, né? Então é isso, gente. Vou ali no... No postinho de saúde que é aqui, né? Pertinho de casa. Marcar meu preventivo. Né? Que eu quero fazer um check-up esse ano. Meu check-up anual. Vou na... Na Sabesp. Pulinho ali na Sabesp. E é isso, gente. Ó o meu lookinho de hoje. Chinelinho. Calça verde. E essa brusinha aqui, lindíssima. Ela é um croppedzinho, gente. E agora eu acho que eu vou aderir agora alguns croppeds, né? Que eu... A barriga tá... Parece que tá diminuindo um pouquinho, gente. Parece que tá dando resultados, academia e alimentação. Então... Ai, gente. É bom pra gente poder, né? Elevar nossa autoestima. E é isso, gente. Partiu. Bora fazer correria. Que hoje... Né? O dia tá lindo. Tud... Tud? Tud... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL